Ouvida de gado Neste sábado, 21 de abril de 2018, feriado do dia de Tiradentes, foi realizada a sexta cavalgada do povoado de Uruçu, no município de Mairi. Os cavaleiros de Amazonas saíram do distrito de Anzico, atrás do paredão de Júnior Cedês, para o bar de Henrique, no povoado de Uruçu. A locução ficou por conta de Diego Silva. Durante a tarde, aconteceram várias competições e entrega de premiações.